Olá, vamos tentar hoje responder algumas perguntas do momento, principalmente na visão espírita. A mulher conquistou o mercado de trabalho, mas hoje muitas só acumularam mais trabalho, jornada dupla. Socialmente isso é justo? É, e nesta jornada dupla, ela está fazendo o homem também evoluir. Por quê? Porque o homem vai sentir o quanto é nobre o trabalho no lar, quanto é nobre o trabalho cuidando dos filhos pequenos. Então, quando isto é dividido com equilíbrio, com amor, com justiça, é muito bonito. A mulher trabalha para ajudar o orçamento no lar, e o homem trabalha no lar. Isto não dá desmérito nenhum, ao contrário, dá ele honras, porque ele vai crescendo nesta sensibilidade até um pouco maternal, um pouco feminina, que sempre era dado só para a mulher. Isto é muito bonito em nosso século. As relações hoje estão apresentando mudanças com diversos arranjos. Diante das novas famílias, que papel ainda cabe às mulheres? Um papel muito importante. De educação dentro do lar com estas novas leis que a mulher vai assumindo. A mulher, ela tem que saber se impor no mercado de trabalho, mas que é bem diferente. A rainha do lar. Na instituição, ela não é rainha de nada, e nem no lar. Ela vai reinar naquilo que ela soubesse impor, com a faculdade e o discernimento. Então, o papel da mulher, quando ela entra no mercado de trabalho, é mostrar ao homem que ela, dentro das necessidades de trabalho, ela vai desenvolvê-lo tal qual ele o faria. Mas, ela continua mulher, dentro do lar, com respeito à família e o respeito dentro do mercado de trabalho. E o homem vai ter que entender isto pouco a pouco. Ela não é uma rival. Ela é uma companheira que merece respeito. Como essa mulher, dona do seu nariz e do seu bolso, pode conciliar estas conquistas com a maternidade? Vai, com a ajuda do próprio esposo, com a ajuda da sociedade. Quando a sociedade lhe facilita as creches bem orientadas, as escolas. É por isso que a educação tem que estar num plano muito alto. Porque quando tem uma boa escola, a criança vai aprender a se socializar muito cedo. Quando, antigamente, a criança entrava mais tarde, ela tinha dificuldade de se socializar com os colegas. Então, quando a educação cresce, ela vai crescendo junto com estes direitos de homens e mulheres. A educação é um fator primordial na sociedade. Qual a responsabilidade da mulher no que se refere à educação moral da sociedade? É igual que a do homem. Ela tem deveres e direitos. É isto que realmente tem que mostrar à mulher e ao homem, que a responsabilidade moral independe do sexo, independe de ser homem ou mulher. A moral tem que ser estribada realmente naquilo que dá os direitos. E que se ela quiser se impor moralmente, são os atos e as atitudes que ela vai ter dentro do lar e fora dele. Espiritualmente, a mulher é mais poderosa que o homem? Está à frente na evolução? É melhor médium? Bom, como força? Não. O homem tem mais. Nós vemos que fisicamente, a mulher é bem menor fisicamente em força do que o homem. Mas, como nós dissemos, impossibilidades de inteligência e de direitos que ela deve ter, não. Ela tem que ser igual. Então, ela não é melhor nem pior. Ela é um ser que nasceu mulher e que deve ter os direitos. Mas ela tem obrigações como mulher. Na maternidade, por exemplo, se lhes dá muito mais obrigações. O corpo, por exemplo. O homem, na maternidade, ele não tem aquilo que a mulher precisa ter. Ela entrega o corpo para que outro ser possa vir ao mundo. E muitas vezes isto lhe causa grandes dificuldades futuras. Então, esta responsabilidade feminina é maior. Ela é a guardiã deste espírito que vem ao mundo. É por isso que o perigo do aborto é de maior responsabilidade para a mulher do que para o homem. O homem ejacula e ele é o pai. Será o responsável se essa criança nascer. Mas, quando ela está no corpo da mulher, ela é a guardiã. Então, a responsabilidade é maior. Se homens e mulheres tiverem a mesma função, não haverá uma mudança na sociedade? Haverá uma sociedade mais humana, onde tanto a mulher possa dar as alegrias ao homem necessárias, quanto o homem pode dar o respeito com sua força e sua atenção à mulher. O homem e a mulher se completam. Não devem lutar de lados diferentes, mas juntos, numa sociedade mais humana. Em qualquer lugar cabe o homem e em qualquer lugar cabe a mulher, desde que se respeitem. Isso é muito importante. Como seria a mulher ideal num mundo de regeneração? Exatamente. A mulher, sentindo o papel da maternidade, ela é a criadora. Ela é a guardiã deste espírito que vem ao mundo. Ela é que tem que aceitar e guardar até ele reencarnar. E o homem protegê-la nisto. Mas se o homem não protege nem a própria sociedade, ela fica sozinha. Então, futuramente, nesta gestação de um espírito vir ao mundo, a mulher tem essa responsabilidade e até esse privilégio futuro. A maternidade, com tudo que a ciência vai ajudando, passa a ser cada vez mais difícil. Então, aquilo que antigamente vinha assim, porque mesmo sem a mulher querer, ela engravidava, hoje não. A mulher vai engravidar se quiser. Porque quando ela tiver orientação sexual, ela pode se esquivar. Mas ela será mulher e mãe para se completar. Isto é ser mulher. Como os governos podem auxiliar a mulher diante de tantos desafios? Como ampará-las diante dessas conquistas? Leis humanas. Que não privilegiem o homem no sentido, eu posso e eu tenho. Mas privilegiem as leis humanas para que a mulher possa realmente ter a sua inteligência desenvolvida em todos os setores e suas obrigações amparadas dentro da maternidade e de tudo. Então, se são mais os homens que fazem essas leis e elas não são humanas, cabem aos homens humanizá-las, cabem a eles. Nós vemos que hoje na política, principalmente aqui no nosso país, são mais homens que mulheres. Dentro da Câmara, dos vereadores, dos deputados, dos senadores, que façam leis que possam humanizar a família e a mulher. Vamos continuar o nosso diálogo. Até sempre. Legenda Adriana Zanotto